Você não cansou de me convencer Que eu sou o cara puro que você deve ter Mas pode me crer Você sendo tão pura, baby, ela vai desaparecer Eu sou o cara puro que vai te amalecer Se o dia é de sol, sou eu quem faça chover Sou de carniço, adoro uma tentação Me provoca-me pra ver Pura, pura, pura Pura, pura, pura Esse teu jeito de pura É pura provocação Você não pensou de me convencer Que eu sou o cara puro que você deve ter Mas pode me crer, você sendo tão pura, baby, não vai desaparecer Eu sou o cara duro que vai te amarecer Se o dia é de sol, sou eu bem fácil chover Sou de caminho e eu sou, adoro uma tentação Me provoque pra ver Pura, pura, pura Pura, pura Esse teu jeito de pura É pura provocação